Pessoal tudo certo? Eu quero fazer mais um vídeo aqui ó, Siena 1.016 ou 1.316 tá? Fica bem ligado, bem esperto na hora da montagem da junta do cabeçote tá? Eu montei a junta aqui ó, eu coloquei no local, fechou tudo a furação aqui ó, tá vendo? Beleza, fechou tudo a furação ó, mas o canal do óleo aqui ó, ele não fechou tá? Tá? Esse aqui ó, é o desenho do canal do óleo, ela dá toda a furação de aperto de parafuso ó, tá? Dá tudo do aperto do parafuso, só que o canal do óleo fica pra lá ó, sendo que o canal do óleo aqui tá? Então quer deixar essa dica aí, fica bem esperto porque essa junta aqui se não perceber, monta virado tá? Beleza? Eu vou tirar a junta aqui pra mostrar pra vocês ó, olha aqui o canal do óleo aqui ó, Tá vendo aqui o canal do óleo ó, ó, deixa eu botar junto aqui ó, ó, esse aqui é o canal do óleo, beleza? Os antigos, antigamente nós tínhamos que passar uma colinha porque vazava muito óleo por aqui né? Esse aqui, esse aqui não precisa, mas se eu botar junto assim ó, ele fecha toda a furação dele ó, beleza? Mas o canal do óleo ele acaba fechando aqui ó, dá toda a furação ó, furação fica tudo certinho, mas acaba fechando o canal do óleo tá? Então fica bem ligado aí tá? Ó, tá vendo assim ó, fechou o canal do óleo né? Beleza? Então você vai pegar, vira, vira ali ó, só vira ela assim ó, ó, olha aqui, tá vendo? Ó, dá certinho aí tá? Tá vendo o canal do óleo aqui? Fica bem, fica bem esperto na hora da montagem, que pra dar um BO aí, vai trancar, vai fundir o cabeçote tá? Beleza? Tá, então só mostrando pra vocês aí ó, ó, dá certinho ó, dá certinho ó, dá certinho a furação, só que tampa o canal do óleo ó, beleza aí? Vou mostrar pra vocês aí ó, tá? Esse é o formato dela aí que ela tem que ficar ó, tá? Esse canal do óleo aqui pra baixo ó, tá? Aqui ó, lado do radiador aqui ó, beleza? Então pessoal, quer dar essa dica aí, pra não dar dor de cabeça depois na hora da montagem, tá? Fica esperto no canal do óleo, essa junta 1.0, 1.3, 16 válvulas, dá pra mandar dos dois lados aí, tá? Beleza? Então, espero que você tenha ajudado a dica aí, é... Dá um joinha, dá um gostei, né? Compartilha aí, uma dica simples, mas ajuda bastante, fica ligado, tá? Tem junta que diz para cima, né? É, fica bem mais fácil, aqui não diz nada aqui, tá? Então a gente tem que sempre procurar o desenho, ver se não vai tapar o canal do óleo aí. Tá certo? Então, pra ter ajudado, dá um joinha, dá um gostei, compartilha aí. 1.0, 16, 1.3, 16, Siena, linha Fire, tá? Beleza? Valeu, abraço.